Para infrações leves e médias, não haverá mais na primeira infração uma multa. Será feita uma advertência por escrito para o infrator e caso ele seja reincidente e isso esteja registrado, aí sim, numa segunda oportunidade ele é multado. Na questão que foi muito colocada, muito debatida aqui na Assembleia, nas redes sociais, a questão do recolhimento dos veículos com licenciamento em atraso. O que foi decidido agora? Numa primeira abordagem, caso o veículo esteja com licenciamento atrasado, será feita uma notificação por escrito com prazo para que o proprietário possa regularizar essa documentação e aí sim, só caso de reincidência comprovado, vamos supor que você foi parado em uma blitz, fez uma... o seu documento não estava de acordo, você recebeu uma notificação e o prazo para regularizar e posteriormente você foi pego novamente. Tendo a comprovação que você é reincidente, aí sim o Código de Trânsito Brasileiro será cumprido. E aí sim o veículo será recolhido, apenas numa reincidência.